Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui porque eu não estou conseguindo fazer as lives e tem alguns alunos, tanto do curso de software, shape 3D, quanto do profissional que estão precisando de correção dos arquivos, então eu vou começar a fazer esses vídeos gravados e vou postando aqui no meu canal para que além dos próprios alunos possam ver as correções dos arquivos, ter seus arquivos corrigidos também eles possam de alguma forma dar seguimento nos seus trabalhos, ter uma linha de trabalho após ver as correções das pranchas. Então tem um aluno do curso que é o Aleixo, ele me passou a lista de exercícios que são previstos para fazer no curso e então nesse vídeo aqui eu vou corrigir esses arquivos dele. Para quem está assistindo aqui esse vídeo e não é aluno ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer o meu curso básico de Shaper 100% online, 100% gratuito para que vocês possam já ter um início aí no trabalho com as pranchas de surf e até mesmo em preparação para quem quiser fazer o curso profissional de Shaper. O link está aí embaixo, é só clicar, vai abrir uma página, você se inscreve, coloca o seu melhor e-mail, o seu telefone e aí a gente vai começar a entrar em contato, eu vou enviar para você as aulas por e-mail, vou enviar também via WhatsApp também se você quiser entrar em algum dos grupos lá que você vai receber por e-mail. Tá bom? Então vamos lá para a correção. Vocês devem estar vendo minha tela aqui. Eu estou com o shape 3D aberto então e aqui eu tenho o arquivo para começar de performance do Aleixo, é uma prancha tamanho 5.8. Então vamos abrir o arquivo aqui e começar a fazer a análise. Pelo que eu estou vendo aqui é uma 5.8, 5.8 e 1 quarto, por 18 e 1 quarto, por 2, 5, 16 de espessura. Então medidas padrão de uma prancha de performance. 25.6 litros também, bem condizente aí com uma prancha para um surf mais manobrável, de alta performance também, um volume um pouco mais baixo, para alguém um pouco mais leve. Ela tem 4.8 de rocker de bico, 2.9, 16 de rocker de rabeta. Também medidas bem padrões, até um rocker de rabeta bem acentuado para uma 5.8, significa que a prancha vai ficar um pouco mais manobrável, dá para a gente ver aqui a curva. Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas vamos lá. Bom, olhando o outline aqui, eu não vejo nada, absolutamente nada que precise de correção. Eu vejo que está bem, o outline está bem harmônico aqui, é uma prancha com uma boa área de bico, sem perder uma performance, então você vê que no bico aqui, no ponto 1 do bico, ou B1, ela está com 12, 5, 16, então muito bom, né? A rabeta também é 14,5 praticamente de rabeta, então está legal. Nada para mexer aqui. Se fosse, assim, eu costumo fazer muito nas minhas prancha de performance, deixar mais acentuado aqui esse false wing, né? Para desenhar a rabeta aqui, até esticar mais essa linha e fazer uma rabeta mais curvada. Mas o jeito que está aqui, eu acredito que dentro da visão do Aleixo, né? Está muito bom, não precisa mexer em nada. Bom, em termos de rocker também, uma coisa que eu sempre vejo, os alunos erram, às vezes é o deck em S, mas aqui não tem, né? A gente vê que a espessura está bem condizente, então a linha vem reta aqui, certinho. Só a ferramenta que está selecionada errada, aqui sempre tem que ser a ferramenta horizontal tangente para evitar de ficar curva aqui, ficar alguma linha errada aqui, afundada no deck. E a linha vem, ó, no deck 2, 5, 16 e vai subindo, né? Até ali chegar no bico da prancha. E para a rabeta a mesma coisa, ó, 2, 5, 16, vai subindo até chegar na ponta da rabeta. Perfeito. A ponta da rabeta aqui está com meia polegada, dá até para afinar um pouquinho, senão pode ser que você tenha que afinar muito na mão aí, mas não está ruim não, tá? Do jeito que está aqui está bom. E no bico ela está com, deixa eu ver aqui, 3 oitavos. Também está muito bom a medida. Então o rocker está harmônico, ele deixou uma área tangencial bem legal, mais deslocada para o bico, para a prancha ter mais remada, né? E mais acentuada para a rabeta, você vê que a área tangencial aqui na rabeta está saindo desde aqui, né? Está mais próximo do wide point. Então isso está muito bom, está bem legal a prancha aí, muito perfeito. Vamos ver então aqui agora a visão de borda rocker, né? Vamos ver aqui no meio, de borda, ela está um deckzinho mais flatzinho aqui, o centro de borda está legal, com o cave no meio de um quarto, né? Está muito bom. Vamos ver aqui o bico. Também está bem harmônico, ele deixou o concave um pouco menor aqui, mas está condizente. Vamos ver a ponta do bico agora, o slicer. Ah, aqui tem um probleminha bem simples de resolver, é só colocar um pouco essa medida, né? Esse ponto aqui, o control point mais para dentro, para seguir o alinhamento dos pontos da borda, né? Não deixar nenhum ponto passando o outro também, aqui é bem importante. Aqui também está legal. Perfeito. Vamos ver a ponta da rabeta. Também está certo, né? Ele aumentou, acho que vale a pena só dar um ângulo aqui, de leve aqui no edge, né? Colocar esse ponto um pouquinho mais longe daqui da borda. Ter uma margem, uma curva um pouquinho melhor aqui também. Basicamente isso aí, mas está muito bom. Parabéns aí pelo desenho, vamos ver em 3D. Você vê que o outline está bem harmônico, né? O fundo da prancha também está legal. Vamos ver de perfil aqui. Também o foio da prancha está mais grosso aqui, afinando para o bico. Mais grosso aqui, a gente vê na linha, na luz, a sombra. Realmente o foio está muito bom, afinando para a rabeta. Perfeito. Praticamente nada para mexer aqui. Aqui tem um double concave também, a espessura aqui está ok. Também está muito bom aí. Ah, vamos corrigir isso aqui só. Deixa eu pegar aqui, que ele deixou a ferramenta também aqui não muito legal selecionada, né? Aqui a ferramenta certa é essa ferramenta na qual você separa um ponto da ferramenta do outro, né? Aqui também, nunca uma linha pode passar a outra da ferramenta, né? Você vê que ela está passando aqui, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Perfeito. Deixa eu salvar então. Pronto, muito bom. Parabéns aí, Alex. Vamos seguir os próximos aí. Eu imagino que todos devem estar nessa linha, então acredito que está tudo praticamente correto, né? Vamos ver as 5,9 fichas retrô dele aqui. É uma 5,8,5, né? 23,4, 2,916, 35 litros, 3,1 quarto de rocker de bico, bem baixo. 2,1 oitavo de rocker de rabeta. A gente vai ver já se não tem deck em S, nenhum problema. No outline está legal. Vamos desenhar aqui a rabeta swallow, né? Para a gente poder ter bem clareza aí no projeto da ficha. Já deixa salvo aqui para o Alex também. Aqui eu vou desenhar. Para quem nunca viu o desenho da rabeta swallow, essa aqui é uma forma de fazer a rabeta swallow, na qual as máquinas conseguem usinar, tá? Elas não dão problema, nada de executar o layer. Tem outras formas de fazer, mas essa daqui é uma que fica bem legal aí e você pode enviar para a máquina para usinagem, se a máquina usinar, né? Tem máquina que, às vezes, usina com disco, ela não vai fazer a rabeta. Tem máquina que usina com fresa, que já vai dar para fazer a rabeta aí, deixar bem certinho, né? Vamos arrumar aqui esses pontos, que eles estão meio, né? Meio ruinzinhos aqui, né? Está muito curvo aqui. Vamos aumentar um pouco essa área, também da prancha. Aumentar um pouquinho aqui para ficar uma ficha mais retrô mesmo, né? Acho que vale a pena até tirar esse ponto aqui, para ela ficar mais harmônica aí. Pronto. Legal. Então vamos lá, continuar desenhando a swallow. Pronto. Então a gente está desenhando aqui a swallow, né? Estou fazendo o recorte dela aqui e pronto. Beleza. Então feita a swallow. Agora vamos ver aqui como é que está de rocker, né? Rocker e perfil. Ele usou um rocker baixo, mas me parece que não está em S. Só que talvez a rabeta está bem grossa aqui, né? Eu acho que a rabeta aqui talvez, possivelmente, está bem grossa. Mas, como a gente vai cortar fora na swallow, né? Não tem tanto problema. O bico aqui também está com 5 oitavos. Ele está meio grosso, mas depende se ele quiser fazer aquele bico com corde também, né? Às vezes é legal fazer numa ficha, enfim. Dá até para fazer também. Mas o jeito que está aqui também não está muito grosso. Dá para acertar aí na hora que fizer o shape da prancha. Vou até afinar só um pouquinho. O rocker está harmônico, está bem legal. Vamos ver aqui agora o meio aqui. Ele botou um conqueiro, fez as bordas. Estão bem harmônicas o desenho da borda aí. Está bem legal. Vamos ver aqui no B1. Também está certinho. Vamos ver a ponta do bico. Ah, esse já está certo, né? Aqui. Ponta da rabeta também está bem legal. Vamos ver se não tem uma ponta de ferramenta passando a outra. Tem, ó. Repara aqui, ó. Essa ferramenta está com a ponta aqui. E essa aqui, ó. Está passando ela lá. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não pode deixar uma ponta de ferramenta passando a outra. Tá? Toma bastante cuidado com isso aí. Está bom, Aleixo? Vamos ver aqui se essa aqui também não é o caso, né? Vamos passar um pouquinho para cá. Pronto. Vamos ver em 3D para ver como que ela está. A rabetinha está cortada ali. Ficou bem legal. Você vê que está bem condizente aqui o folho também. Muito bom. Parabéns aí, tá? Acho que não vai ter muita coisa para corrigir nos arquivos do Aleixo, exceto alguns detalhezinhos pequenos aí. Vamos abrir o próximo. A Duart. Bom, a Duart 511, 2,5, 2,5, 2,5, 35 litros, 3,116 rocker de bico, 2,1 quarto. Possivelmente o Aleixo fez usando aquela técnica de usar a função copy image, né? Só que eu estou achando que o rocker aqui está muito baixo para ela, né? 3,116 é muito baixo o rocker de bico. A plancha fica muito reta, né? Mas nada impede também de que ela pode até funcionar assim, mas eu aconselho colocar um pouquinho mais de rocker aí nela, tá? Um pouquinho mais de rocker, tá bom? Deixa eu ver a espessura da rabeta aqui. 5 oitavos, tá bom? O bico também está com 3 oitavos, tá ótimo. O hotline também está bem harmônico. Eu gostei do jeito que ele fez os wings aqui. O desenho da rabeta está bem legal. Aqui ele colocou um double. Aqui tem um concave, a borda está certinha. Eu nem vou olhar porque eu já vi que a maioria dos arquivos estavam bons, né? Então eu não preciso mexer muito nisso, não. Aqui a pontinha do bico é... Sempre, às vezes, fica mesmo fora, né? Do padrão. Só olhar se não tem nenhuma ponta de ferramenta passando a outra, né? Tomar cuidado com isso. Vamos ver a ponta da rabeta. Pontinha da rabeta também está bom, né? Vamos só ajustar aqui esse ponto. Tomar cuidado para nenhuma ferramenta passar a outra. Pronto. Vamos ver esse outro slicer. Beleza, está muito bom o desenho aí. Olha lá, bem bacana também. Ficou muito bom. Parabéns aí, Aleixo, pelo trabalho. Vamos para o próximo, então. Deixa eu ver aqui. Ondas tubulares. Vamos ver essa de ondas tubulares aí dele. Uma 6,2, 18,5 oitavos, 2,3 oitavos. Com 28,8 litros. 4,5 de rocker de bico. 2,5 de rocker de rabeta. Medidas padrões. O outline também está legal. Acho que só essas quilhas estão muito juntinhas aqui, né? Vamos abri-las um pouco. Deixa eu ver aqui. Ainda mais quilha filter, né? Tende a ficar muito... A prancha fica muito dura de quilha filter se você deixa ela junta. É como se você fizesse várias longarinas aqui na prancha, né? Então é meio complicado usar filter. Como o copinho é comprido, você acaba entupindo de resina aqui essa área. Ela cria como se fosse longarinas e a prancha fica dura. Tem que tomar um pouco de cuidado com o filter multifins aí. Vamos ver aqui o bico, o outline está legal. Ele me parece, assim, olhando o outline, que ele está vindo um pouquinho agulhado aqui, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Esticar essa linha demais, talvez, né? Puxa ela pra cá e puxa essa linha aqui, ó. Pra manter a largura, ó. Tá vendo? Você viu que eu deixei a mesma medida que você usou, só que aqui eu tirei esse agulhamento, né? Tá vendo? Essa linha azul era o seu bico antes. Só pra tirar esse agulhamento aqui pra ele ficar mais harmônico aqui, o outline, tá? Mas tá muito bom. É isso aí. De rocker aqui também tá boa a distribuição. Não tem deck em S. Tá certinho aí, né? Eu gosto muito da prancha afinando o bico. Cara, tá perfeito aí a sua distribuição. É, vamos ver aqui a borda também tá legal. Talvez só abaixar um pouquinho o centro de borda aqui pra deixar ela um pouquinho mais bonitinho o desenho da borda, tá? Aqui tem um concave também legal. Vamos ver o outro ponto aqui. Também tá bom. Ponta do bico. Aqui tem que arrumar, né? Que tá invertido os pontos aqui. Fazer o ajustezinho rápido. Pronto. Vamos ver a ponta da rabeta. Pronto. Muito legal. Vamos ver esse ponto aqui também. Tá bem bacana aqui. Pronto. Deixa eu ver em 3D como é que ela tá. Ó, bem legal a outline. Show. Distribuição também tá boa. Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Vamos ver aí a próxima fanboard. Vamos ver o fanzinho que ele fez aqui. 7,2, 21,1 quarto, 2,5 oitavos, 47,5 litros, medidas também padrão, padrão de um fan, pode até ser um pouquinho mais largo se quiser. 2,9,16, 3,15,16, um rocker baixo, né? Pra uma 7,2 de bico. Mas pelo que eu vi não tem deck em S aqui, eu acho que tá condizente então, né? Não tem problema. Se não tiver deck em S, tá tudo certo. Talvez tá um pouquinho, deixa eu ver, não, tá legal. Muito bem. A única sugestão que eu te daria no outline, eu gostei do jeito que você fez o bico aqui, é estreitar um pouco essa rabeta, afinar um pouquinho ela, tá? Eu acho que, se não, por mais que seja um fã também, né, vale a pena dar uma afinadinha, sabe? Uma estreitadinha aqui de nada. Ele vai ficar mais harmônico aí, mais manobrável o fãzinho também, tá bom? Você viu que foi bem de leve o ajuste, né? No rocker aqui, distribuição de foil, não vou nem mexer, tá boa. Vamos ver, borda aqui também tá bom. Ele já caiu um pouco mais aqui a borda. O bico também, só ajustar aqui, né, a inversão dos pontos. Pronto, vamos ver a ponta da rabeta. Dar um ângulo aqui. Subir um pouco o centro de borda. Pronto. Vamos ver o ponto R1. Também um V-bottom aqui, bem legal. Os pontos estão harmônicos. Legal. Vamos ver em 3D. Ó, que bonitinho ficou o fã, tá vendo? Rabeta um pouquinho mais estreita, né, ó. Ela dá um visual mais legal na prancha. Ó, aqui só, eu tava com dúvida aqui, ó. Eu queria ver em 3D, tá vendo? Ela tá um pouquinho achatada aqui, ó. A espessura, né? A gente precisa dar uma mexidinha aqui. Pouca coisa, tá? Só pra tirar esse achatamento ali, ó. Pronto, lá vai já. O deck vem retinho e vem subindo. Perfeito. Vamos salvar. Show de bola. Vamos abrir a próxima. Deixa eu ver. Eu fiz o fã, fiz a tubular, fiz a duertes. Então, agora o Long Clássico. Pô, Long Clássico é sempre legal. Vamos ver aqui. Fez um 9,5 por 22, 3,5. 82,75 litros. Bem medidas de Long Clássico. 4,716. Pô, gostei disso. Subiu mais o rocker. 3,5 oitavos também. Bem legal. Outline também, praticamente nada pra mexer. Ele fez um classicão tradicional, né? Com a rabeta square, bem larga. Adiantou o wide point. O bico tá harmônico. Perfeito. Aqui só, eu acho que precisa de uns ajustezinhos no rocker. Você vê que ele tá meio gangorra aqui, né? Então, acho que precisa dar uns ajustes de leve. Puxar um pouco essa linha aqui do rocker. Ajustar aqui a medida, né? Ele vai dar um volume maior, mas vale a pena fazer isso. Pra deixar um pouco mais harmônico a curva, né? E aqui também, tá? Aqui também, deixar um pouquinho mais ajustado. E baixar um pouco a medida do rocker. Pra gente deixar ele padrão aqui também. Mais retinho aqui a curva, né? Afino também. É isso aí. Muito bem. Vamos ver agora que borda. No meio, deixou flat. Quase que entrando com um double aqui. Não é muito comum, mas eu já vi bastante assim também. A borda tá ok. Vamos ver esse ponto aqui. Acho que tem alguma coisa aqui que tá... Deixa eu ver essa linha aqui. Talvez baixar um pouco esse ponto. Pronto, pra deixar mais harmônico. Vamos ver a ponta do bico. Não sei se ele quis deixar aqui. Deixa eu ver. Ele pôs um concave. É, tá legal. Já até pôr um concave mais profundo. Vamos ver a ponta da rabeta. Tá legal. Só dar um ângulo aqui. Esse outro ponto aqui, o R1, também tem um ângulo aqui. Só ver se não tem nenhuma ferramenta passando a outra, né? Pra não ter nenhum problema. Ele deixou uma linha de edge aqui. Tá bom. O V-bottom. Na saída da rabeta, o V-bottom também. Bem condizente. Bem condizente, tá? Com o projeto aí. Vamos ver em 3D. Como é que ela tá? Outline ok. Fundo. Aí, distribuição também perfeita. Tá ótimo. Parabéns aí. Vamos salvar. Muito bom. Pô, a Leixo quase não tá me dando trabalho aqui pra corrigir. Os arquivos tão muito, muito bons. Parabéns. Vamos ver o SUP remada. Também bem característico de um SUP de crossing, que a gente chama, né? 10,6 praticamente. Ali ele fez 10,5, 32, 4, 1,4. Pode ser até mais espesso que isso, tá? 169 litros. Tá bom. Os rocker também, as medidas estão boas. Esse aqui já dá pra deixar a rabeta mais larga. Até pra ficar mais paralelo ao outline. E ele ficar mais estável pra remada. Então, não precisa mexer muito nisso, não. Vamos ver. Rocker aqui. Acho que só a rabeta tá um pouco grossa. Dá pra afinar um pouquinho ela. E o bico também. Vamos afinar um pouquinho, né? O rocker também tá harmônico aqui. Tá perfeito. Esse ponto aqui, eu acho que tá... Vou puxar essas linhas mais pra cá. Pra deixar o deck mais harmônico. Borda. Vamos ver borda aqui. Borda também tá ok. Ele fez flat também. Eu normalmente costumo pôr com cave aqui. No bico também tá flat. Só baixar um pouquinho o centro de borda. E vamos ver aqui o ponto do bico. Também tá ok. Só dar um ângulo aqui. Aqui também tá a ferramenta na qual separa as bordas. Eu não gosto muito disso. Os control points ficarem... Os pontos da ferramenta ficarem separados. Vamos ver aqui o slice da ponta da rabeta agora. Aqui tem uma situação pra resolver. Vamos lá. Dar um ângulo aqui. Deixa eu ver esse ponto. O que ele fez nesse ponto. Ele deixou aqui quase sem edge, né? Acho que foi característica que ele pensou na prancha. Aqui. Deixa eu ver. Tá um pouquinho grosso aqui. Vamos ver como ela tá em 3D. Tá bom. Ficou até harmônico aqui. Distribuição. Talvez tá um pouquinho fina aqui, né? Dá pra subir um pouco a espessura aqui. Pra ficar mais harmônico ali a distribuição do foil. Legal. Parabéns. Vamos salvar. Beleza. Vamos ver o último arquivo, então, do Aleixo. Pra gente fechar essa sessão de correção. O Evolution também. 610 do curso. É uma 610, 21 e 1 quarto, 2 cinco oitavos. Quase que as mesmas medidas que ele usou no fanboard, né? 42 litros. Rocker também ok. Outline aqui do bico eu gostei. Do jeito que você fez. Só a dica também, né? Estreita um pouquinho a rabeta também. Aquela mesma coisa que eu falei no fan. Que vai deixar um pouco mais fácil de mover. Essa prancha. De manobrar ela, né? Só um pouquinho aqui. A gente puxa essa linha. Baixa essa. Você viu que eu tô mexendo pouca coisa aqui. Só pra deixar ela um pouquinho mais... Watchline um pouco mais harmônico, né? E mais fácil da prancha responder e manobrar. De rocker aqui tá ok. Também gostei. Distribuição que ele usou. No foio da prancha tá boa. Também bordas. Vamos ver. Com cave aqui. Com cave bem leve no bico. Ponta do bico certo. Ponta da rabeta também certo. Com V-bottom. Não é muito comum usar V-bottom, mas funciona também. Nada impede. Aqui também tem um double. Tá legal pra caramba. Vamos ver em 3D. Também show de bola. Show de bola. Muito legal. Distribuição de foio tá boa. Parabéns. Muito animal, cara. Os arquivos. Gostei bastante. Parabéns aí pela dedicação em fazer os exercícios, né? Também espero que você tenha aprendido. Tenha ajudado aí também essa correção. E mais uma vez. Cara, parabéns pelo trabalho aí que você fez. Ficou muito, muito bom. Beleza, Leite? Então fica aí a sessão de correção. Depois, manda mensagem pra mim no WhatsApp que eu te envio esses arquivos aqui. Tá bom? Pra você poder abrir aí na sua máquina. Ter eles salvos aí, esses exercícios. E usar como base pra fazer outros. Ou mudar, né? O desenho desses daqui. E qualquer dúvida, só chamar. Tamo junto aí. Pra quem tá assistindo aqui e chegou até o final do vídeo. Obrigado aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com a visão que eu ofereço aqui das correções dos arquivos. Tenho visto algumas ferramentas aí. Algumas dicas importantes. Até eu não puder fazer live, como eu falei, eu vou continuar fazendo esses vídeos de correção e postando aqui pra vocês. Tá certo? E mais uma vez, quem quiser, se inscreve aí no curso básico de Shaper. Participa aí com a gente em preparação pro curso profissional. Valeu? Tamo junto aí. E surfe por toda a vida. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.